Música Governo Cebolo Companhia Nebehal Instalação Linha Fon Eletricidade da Comunidade Iasuku Belekaçak Atuloke Eletricidade Tenderização da Linha Fon Eletricidade Iasuku Belekaçak Ne Governo Cebolo Companhia Refere Onde for orientação Atuloke Linha Eletricidade da Comunidade Ia Aldeia Tolone O orçamento é um Estado investidor para o povo de Ia Aldeia E o Estado se lhe acusar para ir à rua, organização de rua para a estraga E o Estado se lhe acusar para ir à rua, organização de rua para a estraga E o Estado se lhe acusar para o presidente Iretricidade da Comunidade Ia Aldeia E o Estado se lhe acusar para ir à rua, organização de rua para a estraga E o Estado se lhe acusar para ir à rua, organização de rua para a estraga E o Estado se lhe acusar para ir à rua, organização de rua para a estraga Equipo Cobertura, GMN.